Olá a todos, estamos aqui na AgriShow, trazendo para o mercado de máquinas móveis e mercado agrícola as soluções integradas da CEMAP. As técnicas que é preditiva, as que a gente aplica em equipamento estacionário, a gente também consegue aplicar em todos os equipamentos usados para fazer a colheita, a plantio da safra agrícola. Junto com a LS, que é o nosso parceiro da análise de óleo, a gente está introduzindo agora a análise de vibração nas máquinas, que a nossa ideia é, junto com eles, conseguir trazer uma resposta e uma acertividade bem maior para os problemas da máquina. Melhor do que uma técnica sozinha é juntar várias técnicas e ter uma acertividade bem melhor e aumentando a vida do equipamento e aumentando a produtividade final.